Pessoal, tudo bem? Aqui quem falou tá eu, que estou aqui numa praia maravilhosa que eu adoro, chama-se Cajuelho da Praia, litoral do estado do Piauí. Vem comigo aqui que vocês vão adorar essa praia. Cajuelho da Praia. Este é o limite, grande empresário, importador de castanha, de caju. Essa praia, chama-se Cajuelho da Praia. Essa praia divide o estado do Piauí com o estado do Ceará. Ali de frente, nós temos, parece uma ilha, né? Lá é a primeira cidade divisa com o Ceará, chama-se Bitupitá, também conhecida aqui pelos moradores como Almas. Chama-se cidade Almas, né? Não é das Almas, é Almas de Bitupitá. Também é um lugar assim, é um povoado que a renda é toda voltada pela peste, né? Então é uma colônia de pescadores. Ela também tem familiares. Quem sabe, brevemente, eu vou fazer alguma matéria sobre Almas na Bitupitá, lá em Ceará. E aqui onde eu estou agora, é o Piauí. É isso aí, é agitocínio pra você na Rota das Emoções. Aqui é o lugar, viu? Aqui é o lugar, viu?